Bom, eu creio que a partir de agora, a partir de hoje, na verdade, você vai começar a valorizar mais o seu cupom fiscal. É isso mesmo. A gente vai explicar o porquê que você vai passar a partir de hoje valorizar. O seu cupom fiscal, você faz suas compras e automaticamente o caixa ali, a pessoa do caixa te oferece o cupom fiscal. Você quer, não quer. E nesse cupom fiscal tem um QR Code. E que pode trazer para você N benefícios e também para as entidades aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o pastor Amós, pastor Amós Heller, que é da Prepararte, que vai explicar um pouco mais sobre essa ação. Pastor Amós, uma ação que vem para contribuir com as entidades e também com a pessoa que faz suas compras no comércio. Perfeito. Agora nós temos aí essa oportunidade. O consumidor, as pessoas que fazem suas compras, tem aí essa grande oportunidade de contribuir com uma instituição através do cupom fiscal das compras que efetua. É um plano aí que o governo do estado de Rondônia lançou, que é o Nota Fiscal Rondoniense, Nota Legal Rondoniense, é o programa. E esse programa, ele está aí dando prêmios, está dando raspadinhas a todas as pessoas que participarem dele, doando seus cupons para instituições. No caso, nós temos a nossa instituição, que é a instituição Prepararte, e nós estamos aqui colocando ela à disposição para receber aí essas doações. A pessoa comprou no comércio, ela pegou o cupom fiscal, ela pode doar para a instituição? Exato. Tem duas formas das pessoas concorrerem. Uma primeira é quando ela for comprar direto no estabelecimento, ela pedir para colocar o seu CPF. Quando ela coloca o seu CPF, então esse cupom já fica vinculado ao seu CPF, e no plano Nota Legal Rondoniense, ele dá a oportunidade de a cada três meses fazer sorteios, que você pode ganhar de R$ 5 mil a R$ 20 mil no sorteio. Esse cupom, então, fica registrado já no CPF do consumidor. Uma outra forma é você pegar esse próprio cupom e baixar no seu celular o aplicativo Nota Legal Rondoniense, e você ler o QR Code. Quando você lê o QR Code, aí vai aparecer para você doar para uma entidade, aí você faz a doação, no caso estamos aqui falando da Prepararte, que é a nossa instituição, e assim que você fizer a doação para a Prepararte, a Prepararte ganha em cada cupom fiscal desse R$ 0,25. E automaticamente já abre para você uma raspadinha, que você pode ali fazer essa raspagem ali e poder ganhar de R$ 50 a R$ 500 instantâneo. E nós temos visto, e tem muitas pessoas que estão ganhando, e nossa entidade, nossa instituição, que é a Prepararte, está recebendo por cada cupom R$ 0,25. Pessoal, aqui a gente viu que tem uma caixa aqui já para poder colocar esses cupons. Como é que tem sido? As pessoas têm procurado, têm contribuído? Nós temos várias formas onde pode ser recebido esses cupons. As pessoas podem fazer diretamente já as suas doações, através do seu smartphone, e também nós temos caixas espalhadas pelo comércio, onde as pessoas podem deixar ali o cupom, depois nós temos uma equipe que faz a coleta e faz então a doação desses cupons. Enfim, nós temos aí essa oportunidade de contribuir com a instituição por algo que, de repente, iria ser jogado fora. O cupom fiscal ali talvez ia ser pego e jogado fora. Agora, então, ele pode ser doado pela própria pessoa e ainda com a possibilidade de ganhar um valor na raspadinha. Ou, nos comércios onde a gente deixa a nossa caixa, você aproveitar ali e colocar o seu cupom para que a nossa instituição venha a cadastrar e ganhar R$ 0,25 por cada cupom. Pastor, que valor, acima de que valor, as compras, para que a pessoa possa ter essa raspadinha, ter ali o QR Code para a lei e ter essa raspadinha? Perfeito. Está estabelecido na lei da nota legal rondoniense acima de R$ 10,00. Acima de R$ 10,00 o cupom já pode ser lido e doado para as instituições. Obrigado.